Nesta semana, tem samba no Nação. É o show Samba Eu Canto Assim, da cantora Glau Barros, que faz parte da agenda do projeto Quilombo Quintana. Todo dia 20 nós temos uma atração aqui nesse palco. Era necessário e importante que se tivesse artistas negros ocupando os teatros da casa o ano inteiro. E não só em novembro, no mês da Consciência Negra. Eu acho que são projetos assim que a gente precisa. Que é uma possibilidade a mais que se tem de ocupar os teatros também. E trazer a nossa arte que fica tão escondida. Trazer esse movimento cultural em suas mais diversas vertentes nesse espaço é um ganho muito grande. Nação, quarta, dez e meia da noite.